Oi meu povo! Bom, como vocês viram aí no título, hoje eu vou mostrar pra vocês a minha coleção de livros. Não estão todos os livros aqui na minha estante, alguns estão na casa da minha mãe, mas não são muitos, né? A maioria tá tudo aqui, então vou mostrar pra vocês esses que estão aqui. Lá na casa da minha mãe tem acho que os cinco, cinco livros lá, se eu não me engano, mas depois eu cito eles aqui pra vocês. Mas hoje eu vim mostrar pra vocês esses meus bebês, que não são muitos, poderia ser mais, mas é os que a gente tá trabalhando, né? Então bora começar a mostrar esse tour pra vocês aqui na minha estante, na verdade prateleiras. E antes disso, gente, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, tá? E me segue nas redes sociais, vai me seguir lá no Instagram, tá? Que sempre que eu compro livro eu posto lá também, os livros que eu tô lendo, tá? Vai me acompanhar no Instagram também, patrickrocha.pr, beleza? Vai lá, conto com vocês lá, tá? E se vocês me seguirem lá, falam, ó, vim pelo canal, tá bom? Adoro vocês. Beijo, meu povo. Bora começar a mostrar essa galerinha aqui pra vocês. Bom, vou começar de baixo pra cima. Eu tô aqui ajoelhado na minha cama, não posso movimentar muito, porque o tripé tá em cima da minha cama. Porque se eu movimentar muito, ó, cai no chão. Tá, entendeu? Vou começar por baixo, todas as três de baixo, depois eu vou pras duas do meio, depois eu vou pras de cima, beleza? E depois eu mostro as que tão aqui no meu criado mundo pra vocês, ok? Então vamos lá. Aqui nessa primeira prateleira eu separei o seguinte, ó, eu tenho dois carrinhos aqui que veio no ovo de Páscoa. Então deixa eu colocar eles aqui no cantinho, que depois a gente, né? Aqui eu separei o seguinte, livros desses assim, menores, pequenininhos, de fantasia, né? Pode ser conjunto ou livro único, mas eu separei aqui os meus livrinhos pequenininhos de fantasia, tá? Eu vou mostrar pra vocês como foi separar cada um, ok? Bora começar de trás pra frente, né? Porque aqui é um maiorzinho que segura todo mundo, segura a galera, né? Ele contém o povo. Aí nesse a gente começa aqui com Convergente, da Verônica Roach, né? Aí a gente segue pro Insurgente, da Verônica também. Eu não tenho Divergente, Divergente eu li digital. Então aí eu comecei a comprar pelo segundo pra frente. O primeiro eu ainda tenho que comprar pra completar a minha coleção. Por quê? Tem muito disso aqui na minha estante, né? Que um eu leio assim, no livro digital, pra falar, será que eu vou gostar? Aí às vezes eu acabo gostando, mas falo, não, não quero gastar dinheiro com o primeiro, porque eu já li. Então eu continuo a partir do segundo. Acontece muito nisso na minha vida, gente. Não me julguem. Aí nisso a gente vai pra a seleção da Kiera Cass, que eu amo, tá? Aí a gente vai para a Elite, também da Kiera Cass. Aí a gente vai para a escolha da Kiera Cass. Por mim morri aqui, nessa trilogia. Mas a Kiera Cass, ela é gananciosa. Ela quis insistir no erro. Quer dizer, no erro não, não acerta ali. Ela insistiu pra fazer um erro. Que foi esse livro aqui. A Herdeira. E depois tem, acho que é a Coroa. Um negócio assim, que eu nem me dei o trabalho de comprar. Eu li digital. Porque esse livro é um desastre. O próximo pior ainda. Por mim, acabava na escolha. Eu tava feliz. Não precisava de continuação, que era. Tá? Aí a gente tem aqui também Harry Potter e a Pedra Filosofal. Que é essa ediçãozinha aqui, ó. Que eu odeio edição sem a orelha. Edição ponte. Detesto. Mas eu achei essa capa tão bonitinha, olha. Aí a gente vai para o segundo livro. Que é Harry Potter e a Câmera Secreta. Que também é uma capa bem bonitinha, tá vendo? Mas segue o mesmo esquema do outro também, sabe? É uma edição bonitinha. Mas não me agrada isso. Parece edição pocket. Não curto. Aí a gente vai aqui pro meu único livro do Tolkien. Que é o Hobbit. Que eu já li ele há muito tempo. E eu adorei o Hobbit. Eu amo o filme também. Apesar de ser muitos. E muitas horas. Eu gosto bastante. A gente vem pra esse aqui também, ó. Que é o segundo livro. Da trilogia Anômalos. O primeiro livro eu li digital. O segundo eu comprei. Falta ler o terceiro. Que é uma editora... Editora não, né? É uma escritora, autora, nacional. E é um livro muito legal. Se você gosta dessa vibe, assim, meio X-Men. De gente com poder. Essa coisa, assim, sabe? Essa pegada. Leia aí essa trilogia que você vai gostar muito. E você vai estar dando aí um incentivo à literatura nacional, tá? Se você, assim como eu, tem alguns preconceitos a respeito de literatura nacional. Gente, invista. Porque tem muito livro bom. E é só você dar uma garimpada aí. E achar o gênero que você gosta. Tá bom? Tenho o livro aqui. O Doador de Memórias. Né? Que virou filme. Tem até a capa do filme aqui. E eu não lembro muito bem do que se trata. Na verdade. Acho, assim, bem raso do que eu lembro. Sabe? Uma coisa, assim, esquecível. Já esqueci. Lembrei, esqueci. Eu tenho o segundo livro aqui do Crepúsculo, né? Que é Lua Nova. Eu deixei esse daqui aqui nessa prateleira dos livrinhos pequenos. Porque ele é pequeno, gente. Os meus outros que eu tenho ali é aquela edição normal, grandona. Essa daqui eu ganhei de uma colega minha. Tá vendo? É até edição Pog, tinha aquela que vendia na revista. Aí eu ganhei dela. E... Aí como é pequeno e eu tenho um certo toque por deixar os livros todos dos tamanhos juntinhos. Eu deixei esse livro aqui separadinho. Da família dele. Tá? Não me julguem. Aí nisso chega... Pega as minhas duas edições de Percy Jackson. Vou mostrar a minha primeira edição de Percy Jackson. Percy Jackson é aquele esquema que eu falei. O primeiro livro eu li no digital e continuei do segundo. Eu tenho que... Mas eu nunca achei dessa primeira edição aqui o primeiro livro. Eu não achei, sinceramente. De verdade. Eu fui comprar essa outra edição. Porque, né? A gente gosta de gastar dinheiro com coisa que não precisa. Tá bom? A gente é desse. Aí eu comecei com Mar de Monstro. Olha como é que já tá sem as letrinhas. Tá vendo? Que é antigo, gente. Os primeiros livros que eu li foi Percy Jackson. Comecei nessa vida literária com Percy Jackson. Eu amo. Adoro. Tanto até... Olha. Tristeza que tá isso aqui, gente. Porque naquela época eu não tinha esse cuidado que eu tenho hoje em dia com os meus livros. Sabe? Com meus filhos. Então eles ficavam jogados. Eu era aquele pai desnaturado. Que deixava as crianças pela rua. Sabe? Jogava assim em qualquer canto. Eu era essa pessoa. Hoje em dia eu consertei. Eu aceitei Jesus na minha vida. Então hoje eu sou de Deus. Tá? Eu não faço isso com meus filhos. Porque até porque, gente. Isso custa dinheiro. A gente não pode ficar jogando dinheiro fora assim não, gente. Tá difícil. Tá difícil, minha filha. Os livros estão ficando caros. Aí nesse a gente volta pro assunto. O que é o que? Os livros. Aí chega nesse segundo livro aqui que é a Maldição de Titã. Tá vendo? Tá até mais conservadinho. Que é quando eu tomei vergonha na cara. E comecei a cuidar um pouco mais dos meus livros. Aí a gente vai para o quarto livro. Né? Que olha só que gracinha. Não tem um negociar ganhar. Olha, gente. Que lindo. Que é A Batalha do Labirinto. Tá bom? Percy Jackson também. Beijinho, beijinho. Olha. Gente, eu tô tão curioso de mim. Isso aqui foi quando eu fui aprendendo, gente. Você tá vendo? A evolução do ser humano mostrada em livro. Cara, é muita emoção. Aí nesse daqui eu já volto a ser relapso. Né? Eu volto a ser uma pessoa que teve um momento, assim, de recaída. Sabe? Que teve aquele momento, assim, de... Meu Deus. O que eu tô fazendo da minha vida? Que aí é o último Olimpiano. E olha como é que tá o U e o C, gente. A forma... Onde que eu vi C aqui, gente? É porque a partezinha aqui tá negociada. Eu já li aqui de um C aqui, um R aqui. Gente, misericórdia. O que eu tô fazendo? Esse canal é... Como é que é? Friendly. Family Friendly. Não posso falar esse tipo de coisa aqui, não. Aí, ó. O U e o O tá meio desgastado. Mas, ó. O livro tá bonitinho, gente. Olha. Essa é a primeira edição do livro. Ai, Nis, o que que eu fiz, gente? Eu sou daquelas pessoas que não posso ver uma promoção. É verdade. Eu não posso ver uma promoção, tá? Eu falo assim, promoção, eu tô indo. Tá me chamando. Eu tô falando, Patrick, venha cá. Vamos bater um pato. Que aí eu vi esse box aqui com a nova edição. Eu tenho que colocar um negócio aqui pra segurar. Segura aqui, tá bem. Eu vi esse box aqui com essa nova edição do livro. É... Acho que por 50 reais, 54. Um negócio assim, tava na casa dos 50. Eu falei, tenho que comprar. Essa edição é linda. Oxi. Eu tenho um vídeo aqui onde eu mostro essa coleção aqui, né? Esse box do Percy Jackson. Mais detalhadamente. Então, eu só vou mostrar os livros aqui de boas, tá? Se você quiser ver mais sobre essa edição, eu vou deixar linkado aqui na descrição o vídeo do box, ok? Então, eu vou mostrar só assim por alto, sabe? Os livros. Se eu conseguir tirar. Achei. Consegui. É o livro 1, né? Percy Jackson, livro 2, livro 3, livro 4 e livro 5. E eu acho essa edição nova aqui linda, 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 linda. Mas como eu tinha essa daqui, né? Que são os meus xodózinhos, os primeiros livros que eu comecei a ler. Eles estão aqui guardados no meu coração. Então, a gente vai pra segunda prateleira, que é a do meio, tá? Agora, eu tenho que arrumar um esquema aqui, meu povo. Pra gente ficar o quê? De boas e não cair nada na vida da gente. Não é verdade? É verdade, sim. Como é que eu vou fazer isso aqui, gente? Espera aí que eu vou dar um jeitinho, que depois a gente volta, beleza? Voltamos, meu povo. Ai, meu Deus, eu não sei o corte. Estou encaindo aqui. Só porque eu falei voltamos, já vai cair de novo. Sacanagem é essa. Aí, a gente vai pra segunda prateleira do meu quarto. Aí, aqui a gente tem um copinho, tá? Uma xícarazinha do dia dos namorados. Eu costumava colocar os meus marcadores de página tudo aqui. Só que, os de papel estavam encurvando muito. Tava ficando muito curvado. Tava quase deitando. Aí, eu falei, não, não posso fazer isso com eles. Então, eu coloquei aqui os pequenininhos, né? Tipo, esse aqui da Luca. Os meus marcadores também. Tá tudo aqui. Esse negocinho aqui que eu ganhei de quando eu fui no show da Deme, do grupinho que eu fui, o nosso grupo, né? Olha, BH Warriors. Aí, aqui tá todo o nome de todo mundo do grupo. Uhum, que a gente é desses. Aqui, minha tatuagem, que veio no livro do Trono de Vidro. Aqui, o negocinho da Luca. Deixa eu ver o que mais aqui. Outro negocinho da Luca. E o negócio de dente, que a gente, né? Então, dentista. E uma caneta. Que é importante ter aquela coisa pra gente escrever. Aí, nesse, a gente volta os carrinhos que tá aqui pro lado de lá. Né? Porque a gente já mostrou os carrinhos. A gente já trabalhou com dois carrinhos aqui hoje. Aí, aqui no fundo, aqui, ó. Eu deixo os meus marcadores deitados. Já que eles estão querendo deitar, vão deitar direito. Aí, eu tenho aqui do Reino das Cinzas. Eu tenho esse daqui com os olhos me observando, porque eu sou observado. Aí, eu tenho aqui o da Dama. Esse daqui que eu não faço ideia de quem seja. Deixa eu ver. Esse aqui também, do Jorge Amado. Esse aqui também, de um livro que eu leio. Demora um ano pra me ler. Esse aqui do Jack, que eu comprei, que eu vou mostrar pra vocês. Esse daqui, eu também não faço ideia de quem seja. Esse daqui, que eu também já li. E aqui é do livro. Olha só. Que chique. Essa daqui, que eu vi o filme, não li o livro. Pra mim, tá bom. Esse daqui, que eu li o livro. E eu gostei. Esse daqui, que parece ser capa de livro religioso. Bobe até... É, que é a justiça a qualquer preço. Esse aqui, um negocinho que eu fiz, meu. Esse aqui, do Trono de Vida, que eu ganhei. Tá vendo como é que tá curvado? É aquele copo que faz isso. Ó, o outro aqui também. Aí, eu venho em outro desse daqui, que já tá muito velho e antigo. Esse daqui, que já tá pré-histórico também. Olha como é que tá a situação da criança. Esse daqui também, que é uma coisa bem nova eorquisa. Não sei nem o que eu tô falando. Esse daqui, que é um livro, uma tragédia. Tá? Não deveria nem existir. Meu, de novo. Esse daqui, que é um livro maravilhoso, que eu super recomendo para vocês. Que é a Caçadora de Dragões. Não é assim. Adorei esse livro. Estou esperando o próximo, tá bom? Bora guardar isso aqui no cantinho. Ah, eu não mostrei meu livro, meu quadrinho pra vocês. Ó, é This is my happy place. Aí, nesse, a gente pega aqui pra quê? Eu tenho aqui um Cristo Redentor de quando eu fui no Rio de Janeiro. No ano passado, eu comprei. Falei, vamos levar um negocinho pra representar o Cristo. O Rio, que a gente veio, né? Rio de Janeiro, eu só fui duas vezes na minha vida, gente. Sou uma pessoa que gosta de viajar, mas não me permite, né? Aí, nesse, a gente vem aqui pro quê? Pra Andy Thomas, que é O Ódio que Você Semeia. Que eu adorei, amei o filme também, tá? Recomendo. O filme não teve exibição no Brasil, mas, né? Aqui é jeitinho. A gente sabe, né? Que horror. O livro da Demi Lovato, 365 dias do ano, Stay Strong. Hoje é dia 6 de junho, vamos ver a palavra do senhor de hoje. Não chore porque acaba... Não, hoje é 6, não. Hoje é 7. Pera aí. Sou metade angústia, metade esperança. Jane Austen. Olha que chique. Aí, a gente tem aqui, né? A Demi, essa criança, Lovato. Aí, a gente tem aqui todo dia. Muito legal esse livro. E gostei do filme também, tá? Não teve exibição no Brasil também, mas aquele esquema. Aí, a gente vem para este livro aqui. Que teve seus problemas, mas eu gostei porque eu amo essa mulher, gente. Eu amo a Emilia Clarke, tá? Amo ela, linda. Eu no lugar dele aqui, ó. Então, é... Como eu era antes de você. Esse aqui é um livro que aconteceu muita... É... Uma coisa que eu não sou acostumada a fazer é... Duas coisas, assim, a respeito de livro. Se eu ver a adaptação antes de ler o livro, eu não leio. E se eu ler no digital, mesmo se eu tiver gostado, eu não compro ele físico. Tanto que tá muita gente faltando ali. Vocês estão vendo, né? Minhas coleções. Esse livro aqui foi em parte. Foi a parte, na verdade. Porque eu li ele no digital e eu acabei comprando ele. Promoção, gente. É o que faz a minha vida girar. Aí eu tenho esse livro aqui. O primeiro dia do resto de nossas vidas, tá? Continuando. Eu tenho esse daqui. Por Lugares Incríveis. Jennifer Niven. Amo, adoro. Tô esperando a adaptação desse livro. Porque... Chorei muito. É... David Lefter e Nina Lacor. É... A Primeira Vista. Recomendo, porque é muito bom. Chorei de rir. Adoro. Amizade de viajar sapatão. 15 Dias, Vitor Martins. Morte Subta, J.K. Rowling. O Presente para... Como é que é? O Presente do Meu Grande Amor. 12 Continhos de Natal. Mark Suzak. A Garota Que Eu Quero. O Que Há de Estranho em Mim. Que é a Gayle Fornham. E Garota Exemplar. Guilherme Flynn. Essa mulher domina esse gênero. Ou mulherzinha, viu? Esqueci de falar sobre o que se trata esse daqui. Essa pilhazinha aqui. Essa prateleira aqui. É dos... Livros Contemporâneos. Esse aqui é o mapa de Leia. De Trono de Vida. Que vocês ainda não estão vendo. Mas esse aqui é a minha pilha de livros contemporâneos. Bora pro próximo. Bora pra essa próxima aqui. Temos outro quadrinho aqui. Que é Believe You Can and You Will. Tão, tão, tão. É, gente. Tem esse daqui que é o quê? O que se trata aqui nesses... É aqui, ó. O foco aqui. Esses aqui são as minhas fantasias de livro tamanho grande. Tá bom? Lá é o tamanho pequeno. Esse aqui é o tamanho grande. Ai, fiquei um pouco sem fôlego. Tô assistindo aqui Homecoming. Esse aqui é a Beyoncé. Tô abençoando aqui esse negócio, esse momento. Vamos ver o que que tem aqui. Vamos lá. Você vai ficar subindo. Começa por onde? Lá, né? Lá, né? Ah, tanto faz. E a gente tem aqui, ó. Tá fora de ordem. A gente aproveita e coloca em ordem. Crepúsculo, da Stephanie Meyer, que é aquela edição de 10 anos, que aqui atrás é uma maçãzinha verde, que muda o gênero, que é o quê? É Crepúsculo Reimaginado, que é Vida e Morte. Né? Tô vendo aqui, ó. Comprei esse livro aqui já na promoção. Igual, né? Como o segundo livro a gente tem lá naquela ediçãozinha pequena, a gente vai pra essa edição maiorzinha, que é a do Eclipse. Né? Aqui, ó. Essa daqui, ó. Olha só, gente. Que tristeza que tá. Esse bebê, gente. Olha isso aqui. Como é que tá triste isso aqui? Mas ele vai sobrevivendo. Olha só. A maçara tá... Olha isso aqui, gente. A maçara. É Crepúsculo, mas é livro, gente. A gente tem que cuidar. Aí a gente vai para Amanhecer. O último livro de Crepúsculo. Eu acho que é delizinho. Eu gosto das capas dele. A Umbrega Chique. Eu gosto. Esse daqui também eu adorei. Esse livro dela, da Stephanie Meyer também, que é... Meyer, que é a hospedeira. Tem o filme também. O filme eu fui assistir no cinema. O filme eu gostei, mas eu prefiro o livro. Gostei muito desse livro. Gente, vocês têm preconceito contra o Stephanie Meyer? Leia esse livro. Talvez você goste sobre alienígena. Então já tem que jogar o tema, né? Porque vai que você não gosta desse tema aí. Pega mais rã saindo da cara da pessoa. Não pode. Falando em alienígena, a gente tem este livro aqui. A Quinta Onda. Eu tenho que comprar os outros livros dele. Eu também vi o filme. Eu adorei o filme. Tá bom? Só, sabe? Sussugando. Gostei muito do filme. E também gostei do livro. Eu quero terminar de ler. Faz tempo que eu li esse livro. Aí a gente tem aqui o livro avulso do Corte de Espinhos e Rosas. Porque eu comprei o box. Ele tá novinho, olha, gente. Eu comprei o box dele. E eu já tinha o primeiro livro. Então um livro ficou sobrando, né? Tá vendo? Ele tá novinho. Novinho, novinho, novinho. Tá vendo? Que eu coloquei o meu já lido lá no box. E peguei o novinho. Guarda aí. Aí nisso a gente vai pra quê? Harry Potter. E o Prisioneiro de Azkaban. Já é uma outra edição. Porque essa edição aqui é linda. Gostei demais dessa edição. E eu comecei a virar freguês da Amazon. Então passei a comprar lá e essa edição é linda. E eu comprei lá. Eu vou tentar seguir nessa edição aqui agora. Que é o capa dura linda. É isso. A gente vai pra esse livrinho aqui maravilhoso. Que é Starters. Eu tenho o segundo livro também. O Enders. Que é essa capinha aqui, ó. Mas este segundo livro está lá na casa da minha mãe. Então não dá pra me mostrar. Mas é essa capinha aí. E eu tenho ele também. Tem até vídeo aqui no canal. Mas este livro aqui é maravilhoso. Da Lisa Price. Recomendo, tá? Recomendo. Recomendo que é bem Black Mirror. Se você gosta de Black Mirror. Leia este livro. Aí a gente tem Nárnia. Que falta dois livros pra eu terminar de ler Nárnia. Tá? Onde a gente termina. E esse ano ainda a gente termina, tá? Ainda falta seis meses pra gente terminar de ler esse livro. Gente, na fé do Senhor a gente termina. Que é Nárnia. C.S. Lewis. Aí a gente vai pra este daqui. Jogador número um. Do Ernest Klein. Que eu prefiro o livro do que o filme. O filme não tem nem comparação, gente. Sinceramente. O livro é bem melhor. Gostei muito do livro. O filme é legal. Gostei do filme. Mas o livro é melhor. Esse achado aqui desse... Foi esse ano ou foi ano passado? Não lembro. Mas esse achado aqui, gente. Que livro maravilhoso. A Caçadora de Dragões. Super recomendo que leia, tá? É o primeiro volume, Scari. Que é da Kristen Siccarelli. Leia. 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 Este livrinho aqui também é Endgame. Que é O Chamado. James Frey e Neil Johnson Shelton. Nils Johnson Shelton. Do Nils e do James. Este livro aqui também tá bem judiado. Tá vendo? Que tristeza. Não sei o que aconteceu com isso aqui não. Que não é culpa minha, tá? Mas eu gosto muito que é de alienígena também. Leia. Tenho que comprar outro livro dele. O terceiro livro já chegou no Brasil? Não sei. Vamos pesquisar depois pra gente ler, né? Mago. Livro 1. O Aprendiz. Do Raymond E. Faist. A Rainha Vermelha. Da Victoria Iveyard. Odei esse livro. Kiss of Deception. Crônicas de Amor e Ódio. Mary e Perperson. Demora um ano pra ler cada um desses livros. The Heart of the Battle. Bear Royale. The Host, né? Que é o Crônica de Amor e Ódio 2. Então nem na metade dele ainda, ó. Nem na metade dele ainda eu tenho que voltar a ler esse livro. Mas o Júlio já tá doendo. Essa daqui... Não parei pra eu assistir Homecoming de novo. Mais um pedaço de 5. Eu ainda não terminei de assistir. Esse é o do Beyoncé. Mas estamos aqui nessa parte. Que é o quê? É os livros que eu ainda não li. Então toda essa galerinha aqui, ó, reunida. São aquela galera que tá esperando pra entrar na fila do quê? Da minha leitura. Tem mais aqui atrás da minha cabeça. Deixa eu arredondar pra cá. Assim, tá vendo? Esse daqui é o meu box do Sherlock Holmes que eu li. Só o verdinho. E falta esses três aqui pra mim ler. Né? Aqui. Vou mostrar. Deixar assim, mais fácil. Sherlock Holmes, volume 1. Lindo. Sherlock Holmes, volume 2. Sherlock Holmes, volume 3. E Sherlock Holmes, volume 4. Se você quiser saber mais sobre esse box, vou deixar linkado aqui na descrição um vídeo onde eu mostro este box. Desses quatro livrinhos que é a coleção completa do Arthur Dane. Ah? Sure. Arthur Conan Doyle. De onde que eu tirei Arthur Dane, gente? Que é Sherlock Holmes. Eu li o primeiro livro e eu gostei muito. Falta voltar a ler, né? Aí nisso a gente tem aqui o livrinho aqui, nacional de quem? Da Pan Gonçalves, que eu adoro muito. Acompanha ela no Instagram, no Twitter e no YouTube. Adoro ela. Pan, lança mais. Que senhar. De novo. É uma história de verão, que eu ainda não li também, tá? Mas tá aqui no aguarde pra poder ser lida. 13 segundos da Bel Gonçalves, que eu também adoro o canal dela e acompanho ela nas redes. Aí a gente tem aqui também traços do Eduardo Silt, que também é outro que eu acompanho aí, tá? Outro livrinho nacional pra você poder ler. Leia. Mais livros nacionais. Não quebrar esse tabu aí. Tique só coisa de fora que é boa, tá? Tem muito livro nacional bom. Basta você pesquisar aquele gênero que você gosta e uma sinopse que te atrai. Ai, gente. Esse livro também é nacional. Um milhão de finais felizes, do Vitor Martins. É... Eu li só um livro dele, que tá aqui nessa pilha. É esse daqui, ó. 15 dias, né? Que é o único livro dele que eu li. Então, esse daqui tá guardadinho aqui pra eu ler ele também. Aí a gente tem aqui, depois de Auschwitz... Eu não sei falar esse nome, gente. Desculpa. Depois desse negócio aqui. A história real e emocionante da minha irmã, Jenny Frank, que sobreviveu ao local. É um livro bem pegado do diário de Jenny Frank, né? Contando aí a vida dessa moça. Que... É... Sobre o campo de concentração, a vida dela e tal. Então, não sei muito bem a respeito, porque eu ainda não li, né? Como tá na pilha dos não lidos. Mas assim que eu leio... Que eu ler, eu volto pra comentar dele, sobre ele, com vocês. Porque eu tô gostando muito de ler sobre essa temática. Acho que você devia ler pelo menos um. E iniciando nessa temática, que é importante você ler sobre esse acontecimento. Outro livro que eu tenho aqui, que é... Um de nós está mentindo, da Karen M. McNam. Namos. Não li ele ainda, mas pretendo. Gente, todos esses livros aqui que eu vou comprando, eu pretendo ler até o final do ano, tá? A gente vai enrolando, mas a gente vai lendo. Aí eu tenho este livrinho aqui, que eu também tô ansioso pra me ler ele. Que é o Carry On, da Rainbow Rowell. Que até ganhou continuação lá fora, né? Então é um livro aí, Potter bruxa. Bem uma pegadinha, assim, Harry Potter. Mas assim, com a temática LGBT. Olha que legal. Bora continuar aqui mais os livros. Temos também, é... Ligações, da Rainbow Rowell também, tá? Aí a gente vai ter esse aqui também, a mais pura verdade. Que é do Dan, do Dan, que esse sobrenome é complicado, é isso? Gemenharte. Do Dan. A gente vai tá lendo também. Aí a gente tem aqui também, Aconteceu Naquele Verão. Que é as duas histórias também organizadas pela Stephen Perkins. Que é igual esse outro livrinho ali do Presente para o Meu Grande Almoço. Aquele é na temática do Natal. Esse é temática verão. Aí a gente tem esse daqui também, Jack o Estripador, em Nova York. 1895, os ovos detetives no encalço do serial killer mais famoso da história. Do Stephen Petrucha. Eu adoro esse sobrenome. Ai, que lindo esse... Esse... Essa capa, gente. Eu nem sou a pessoa que é a pessoa que se liga nesse tipo de coisa, sabe? Tipo Jack o Estripador. Pra mim, sabe? Já ouvi falar. É tipo aquela música, né? Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Nunca vi nem assisti... Nunca vi nem li, mas eu só ouço falar. Mas achei essa capa linda. E eu quis comprar. Promoção também. Aí nisso, a gente vai pra... Mas ele corta. Bora! Pra este livro aqui, que é da Jane Austen. Orgulho e Preconceito. Que ele é lindo, gente. Olha, ele é todo ruxinho aqui. Ele tem umas ilustrações. E que tá vendo que lindo? Ele é bem fofinho, tá vendo? Achei lindo essa edição. Também na... Aqui é a casa da promoção. A gente pega e vai levando. Deixa eu dar uma organizada nesse... Aí nisso a gente vai para o livro. O Príncipe Cruel, da Holly Black. Que os únicos livros que eu li da Holly Black até o momento são os livros conjuntos com a Cassandra Clare. Que eu vou mostrar daqui a pouco. Fora isso, eu não li nada da Cassandra... Da Holly Black até hoje. Então, Príncipe Cruel tá aí na lista, tá bom? A gente tem esse livro aqui também. A Maldição do Tigre, da Odor. Isso é uma mulher, gente? É mulher. Da Colin Hogue. Tá vendo? É o primeiro livro de uma série, eu acho. Mas aí a gente vai lendo, né? Porque a capa é linda. Olha isso aqui, gente. Que chique. Muito lindo. A gente tem também esse livro aqui, que é o Mago. O segundo livro, né? Que é o Mestre, livro 2. Do Raymond A. Feist. Que é a continuação desse livrinho aqui. Que esse aqui é o A. E esse é o M. Tá vendo? Ai, que chique. A, M. São quatro livrinhos. Ainda vou ler. Aí nisso a gente vai pra esse daqui, que eu também comprei por causa da capa. Que eu achei linda. Que é Princesa das Cinzas. Da Laura Sebastian. Que é linda essa capa, gente. Fala a verdade. Linda. Aí nisso a gente vai pra esse livrinho aqui, que é o Livro do Rei, que... Novamente... Não, peraí. O Livro do Rei, de onde eu tirei isso? É o Livro e a Espada. Que é, novamente, um livrinho, assim, de promoção, tá? É do Anthony Hall. Que eu comprei ele por 10 reais. Eu falei, gente, olha 10 reais esse livro, hein? Vamos ver do que se trata. Li a sinopse, falei, hum, interessante. Mas comprei, por causa do preço. Aí nisso a gente vai pra este boxzinho aqui. A trilogia Verão, da Jane Han, que é a mesma autora de Para Todas as Garotas Que Eu Já Amei. Se você gostou daquele livro e leu esse daqui, me diz aqui nos comentários se você gostou, tá? Porque eu pretendo ler esse daqui, ó, rapidinho. Que aí, ó, deixa eu mostrar pra vocês os livros. Boxzinho, ó, é bem, né, box. Né, que os boxzinho. Então. Aí a gente tem aqui o primeiro livro, Verão Que Mudou a Minha Vida. Aí a gente vai para... Esse é o dois, né? É, Sem Você Não É Verão. E esse daqui, Sempre Teremos o Verão. Será que cada um desse aqui é um mês? Porque o verão tem três meses. É três meses mesmo, né? Então, será que cada um desse aqui é um mês? Contando, não sei. Vamos ler para saber. Eu achei essas capas lindas, gente. Muito fofas. Então comprei pra gente fazer aquela coisa da leitura, né? Então é isso aí. Deixa eu guardar aqui. E a gente segue pra outra pilha. Só um minutinho, tá, meus anjos? Um negócio aqui, eu odeio enfiar livro em box de novo, porque é triste. Só um minutinho, tá bom? Prontinho. De todos esses livros aqui que eu mostrei da pilha, que eu ainda não li, diz aqui nos comentários qual desses aqui vocês acham que eu deveria ler primeiro. Tá bom? Agora a gente vai para a segunda pilha do outro lado. Segunda pilha não, da segunda prateleira do outro lado, ok? Ai, meu joelho tá doendo. Vamos lá. Vamos para a segunda pilha, que é toda dedicada à autora Cassandra Clare. Que você não sabe, mas eu adoro muito os livros dela. Então, meu joelho tá doendo muito. Ah, mas eu preciso terminar de gravar, gente. Porque já tá dando quase cinco horas, aí eu perco a luz, né? Esse vídeo já tá muito grande, mas, né, gente, faz parte, né? Porque a gente tem que mostrar os livros da gente. Bora mostrar estes livrinhos que estão aqui. Meus bebês Cassandra. Começar por onde? Começar daqui pra lá, ó, aqui, ó. Eu tenho um, isso aqui também, que veio no Ovo de Páscoa, que é o Capitão América. Eu nem gosto muito dele, mas ele veio no Ovo de Páscoa, a gente tá colocando aqui de enfeite, né? Vendo, ó, dos Vingadores, é... do terceiro, como é que é o nome dele? É... Guerra Infinita, que ele usa esse negocinho. Tô sem ar de novo. Tô ficando velha. Ai, gente, que vem 24 anos, tô ficando muito velha. Vamos lá, vamos seguir aqui o bairro. Como dizem, né, as crianças, as criançadas de hoje em dia. Ai, não, hein? Começamos com... Cidade dos Ossos, Os Instrumentos Mortais, volume 1. Cidade das Cinzas, Instrumentos Mortais, volume 2. Cidade de Vidro, Instrumentos Mortais, volume 3. Cidade dos Anjos Caídos, Instrumentos Mortais, volume 4. Cidade das Almas Perdidas, Instrumentos Mortais, volume 5. Estrum... Errei a ordem. Cidade do Fogo Celestial, Instrumentos Mortais, volume 6. Dama da Meia-Noite, Artifícios das Trevas, volume 1. Senhor das Sombras, Artifícios das Trevas, volume 2. Ainda não li esse livro. Rainha do Ar e da Escuridão, Artifícios das Trevas, volume 3. Também ainda não li esse livro. Contos da Academia dos Caçadores de Sombras, que é da Cassandra Clare, da Sarah Reese Brennan, da Marie Johnson e do Robin Wasserman. Que eu também já li esse livro e tem vídeo no canal, tá bom? E eu adorei porque é sobre o Simon. O Codex dos Caçadores de Sombras, que é da Cassandra Clare e do Joshua Lewis. Ainda não li ele, ainda não terminei. Tô lendo ele assim, ah, eu quero fazer um vídeo sobre tal coisa. Eu vou lá ler sobre essa tal coisa aqui. É assim que eu vou começar a fazer porque eu li ele todo de uma vez. Eu não tô muito afim. Eu vou ir lendo por partes, né? As Crônicas de Ben, da Cassandra Clare, Sarah Reese, Brennan e da Marie Johnson. As Crônicas de Ben, gente. Livro sobre o Bren... Sobre o Bren é ótimo, mas é sobre o Br... Olha lá, vai de novo. Sobre o Bain, Magnus Bain. E cada um dos capítulos tem uma ilustração no começo igual o livro dos caçadores. Isso aqui é o da academia, tá bom? Então, meu povo já tava aqui deitado editando meu vídeo com essa linda blusa de frio. Sim, gente, ainda tô com a mesma blusa de frio. Quando eu vi ali pelo vídeo que eu esqueci de mostrar esses livros aqui. Então, bora mostrar pra gente continuar aí o nosso tour pela estante. Esse daqui é o meu box das Peças Infernais, tá vendo? Agora eu vou tirar eles do box pra eu poder mostrar. Porque esses box é uma tristeza pra gente tirar livro, tá? Só um minutinho. Voltei. Bom, essa trilogia aqui, eu adoro essa trilogia, gente. Eu tenho um vídeo aqui mostrando o meu box, se não me engano. E um vídeo de resenha de cada um desses livros aqui. Então, dentro do box temos... Anjo Mecânico, Peças Infernais, volume 1. Príncipe Mecânico, Peças Infernais, volume 2. E Princesa Mecânica, Peças Infernais, volume 3. Nisso você pode continuar aí o vídeo normal. Antes a gente parte para outros livros da Cassandra Clare com parceria com a... É... Como é o nome dela, gente? Holly Black, né? Que aí a gente começa com... O Desafio de Ferro, magistério, volume 1. A Luva de Cobre, magistério, volume 2. A Chave de Bronze, magistério, volume 3. E a Máscara de Prata, volume 4. Magistério, volume 4, né? O que me estressa nesses livros é que... Olha a finura que ele vai ficando, gente. O primeiro é grossão. O primeiro é muito bem alimentado. E os outros vão ficando desnutridos. Isso me incomoda muito. Agora vamos para a terceira pilha de cima. Gente, eu tô ficando velha, de verdade. Tô ficando sem fôlego. Bom, é que agora eu posso sentar aqui na capiceira da cama. Que aí eu fico de boa. Meu joelho pede, ó. Obrigado. Pede não, não é só fala obrigado. Mas essa pilha aqui... Essa prateleira aqui eu separo pelo seguinte motivo. Esses aqui são contemporâneos, tamanhos pequenos. Lá embaixo, aqui nessa pilha aqui, ó. Que eu mostrei os contemporâneos, tamanhos grandes. Esse daqui é os tamanhinhos pequenos, né? Os fiotinhos. Então, bora mostrar eles para vocês, meu povo, os amigos. Esse daqui não é bem contemporâneo, mas... A gente enfiou ali porque é o mesmo tamanho. Tem esse bichinho aqui, né? Que faz parte da decoração. Que é... É um bicho dentuço. Que eu esqueci o nome desse animal, mas ele é muito bonitinho. Olha só que gracinha ele. Deixa ele aqui em cima do trono de vidro. Au! Desculpa eu não lembrar seu nome. Aqui eu tenho alguns CDs. Vocês, crianças de hoje em dia, não sabem o que é isso. Mas CD é uma coisa que eu colocava num aparelhinho, assim, era pré-histórica. Chamado rádio, tá? Você enfiava esse CD ali e tocava música. Mágica. Eu tenho o CD da Selena Gomez. Que é Star Dance. Não, gente. Vocês não vão ver nada assim muito de índia, essas coisas não. Eu sou bem pop. Aí eu tenho aqui Demi Lovato. Don't forget. Que é a edição Deluxe. Né? O resto aqui é tudo Demi Lovato, gente. Porque eu adoro Demi Lovato. Aí eu tenho aqui Demi Lovato, He'll Go Again. Aí eu tenho aqui Demi Lovato, Unbroken. E eu tenho aqui Demi Lovato, Demi. Falta Demi Lovato, Confidence. E Demi Lovato, Tell Me You Love Me. E eu nem tenho rádio em casa. Eu só compro pra mim ter. Ai, que lindo. Gosto de gastar dinheiro à toa. E assino a Spotify. Ai, que lindo. Bora ler aqui, né? Ler não, né? Esses aqui, como eu falei, são os meus livros de não fantasia. Tamanho pequeno. Então engloba muita coisa aqui, gente. Não fantasia tamanho pequeno. Ler não fantasia tamanho grande. Aí a gente começa com... Eu vou ter que sair daqui. Não tô gostando disso. Aumentei meu tripé aqui porque eu já tava esquecendo que ele aumenta também, gente. Ele tá em cima de um mesinha. Aí ele vai e aumenta muito até chegar aqui em cima. A gente faz as gambiarra, né? Deixa eu mostrar meus livros pra vocês. Que a gente já tá se estendendo hoje. Eu gosto de conversar, né, gente? Imagina vocês aqui batendo papo comigo de verdade, assim, ao vivo. Meu filho, você vai ter que pedir pra me dar licença. Porque eu... A pessoa que conversa. Aí eu enrolando aqui de novo. Deixa eu mostrar meus livros. A gente tem aqui Fahrenheit 451 do Ray Bradbury do Ray Fahrenheit. Eu ainda quero ver o filme. Temos aqui Lucas e Nicolas do Gabriel Split. Livro nacional, gente. Recomendo. Boy Erased do Conley. Do Conley, tá? Que ainda não viu o filme, mas pretendo ver o filme. Então, ó. Leia esse livro que também vale muito a pena. Boa noite, boa tarde e bom dia. Da Pan Gonçalves. Mentira, gente. É só boa noite. Da Pan Gonçalves, tá bom? Que é livro nacional também e super recomendado pra vocês. Estamos Bem, da Nina Lacor. Que é muito legal também esse livro. Recomendo. Mentirosos, da Elok Hart. Eu descobri o final desse livro na metade dele. Eu fiquei muito gente, sou muito FBI, sou muito detetive. Eu mentirosa. Mas também é legalzinho esse livro. Aí que começa a minha coleção John Green. Adoro John Green. Tartarugas, até lá embaixo. Que é o último livro dele lançado. Que eu gostei muito desse livro. Eu trabalho umas questões muito interessantes. John Green, Quem é Você Alástica? Que eu também gosto muito. A Culpa é das Estrelas. Meu Xodózinho. É o livro que me apresentou John Green. Junto com o filme. Hoje em dia eu adoro os dois. O Will e o Will. Que é um livro LGBT que eu adoro muito. Então, recomendo. É Cidades de Papel. Tá? Que também tem filme. E eu gosto muito do livro e do filme. E esse daqui é aquele livro desnecessário que não deveria ter existido. Que é o Teorema Catherine do John Green também. Infelizmente. Odeio esse livro. Continuando. A gente tem aqui o Diário Jenny Frank. Né? Também tem vídeo ali no canal. E é a edição que eu queria. Para todos os garotos que já amei, Jenny Han. PS, ainda amo você, Jenny Han. Agora e para sempre, Lara Jean, Jenny Han. Minha versão de você, Christine. Tina Lahren. Um Ano Inesquecível. Outro livro nacional. Que é da Paula Pimenta, Babi de Rich, Bruna Vieira e Thalita Rebouças. Cada uma num conto relacionado a uma estação do ano. Submerso. Eduardo Sil. Não Conte a Ninguém. Halon Cole. Essa é minha pilha de não fantasia. Tamanho pequeno. Agora vamos para o do meio. Vamos arrumar isso aqui. Tcharam. Esse aqui é o xodózinho do canal, né, gente? Deixa eu voltar esse bichinho para lá. Fica quieto. Aí que a gente vai fazer o quê? Vamos mostrar. Né? Essa prateleira aqui, ela é dedicada a Sarah J. Maes. Ok? Então vamos mostrar o que temos aqui. Depois eu mostro o box. Eu já começo com o box. Esse box é tão chato de mexer. Depois eu vou deixar por último. A Lâmina da Assassina. É... Sarah J. Maes. Torre do Alvorecer. Trono de Vidro. E aqui tem a Manon com o Dory na mão. Brincando com o Dory e a Helena. A Herdeira do Fogo. Olha só que lindo esse livro. Agora eu vou começar de cima para baixo porque facilita, né? Porque eu pegar, mexer tudo aqui. Então vocês entenderam. Ou eu vou... Não, peraí. Eu vou pegar tudo na mão. Trono de Vidro. Coroa da Meia-Noite. Volume 2 aquele. Herdeira do Fogo. Trono de Vidro. Volume 3. Rainha das Sombras. Trono de Vidro. Volume 4. Império de Tempestades. Trono de Vidro. Volume 1. Tomo 1. Volume 5. Tomo 1. Desgosto da Minha Vida. Tô brincando. Império de Tempestades. Volume 5. Trono de Vidro. Volume 5. Tomo 2. E... Reino de Cinzas. Trono de Vidro. Volume... Não rompe esse box. Essa tristeza desse box. Que esse box é muito chato de mexer. Vamos ver aqui. Peraí. Só um minutinho, tá bom? Gente, esse box é muito chato. É um box normal. Eu já mostrei ele aqui também. Muito chato esse box. De verdade. Corte de Espinhos e Rosas. Né? Que é Acotar. Volume 1. Corte de Névoa e Fúria. Acotar. Volume 2. E Corte de Asas e Ruínas. Acotar. Volume 3. Agora em pé esse terceiro livro ali. Ô gente, que tristeza. Um minutinho. Meia hora depois, né? Conseguimos. Agora vamos pra última prateleira que é essa aqui do meu lado. Aqui temos duas coleções. Né? Uma completa até o lançamento e outra não. Aqui começamos com George R. R. Martin e terminamos com Diana Gabaldon. Vou mostrar pra vocês. George R. R. Martin. Guerra dos Tronos. Crônicas de Gelo e Fogo. Volume 1. Essa edição eu acho as mais lindas. Essas novas caras. A Fúria dos Reis. Crônicas de Gelo e Fogo. Volume 2. A Melissandra aqui embaixo. Olha que gracinha. A Tormenta de Espadas. As Crônicas de Gelo e Fogo. Volume 3. As Crônicas... O Feistinho dos Corvos. Crônicas de Gelo e Fogo. Volume 4. A Dança dos Dragões. A Crônicas de Gelo e Fogo. Volume 5. O negócio tá descarregando que vamos correr. Outlander. Os Tambores de Outono. Volume 4. Parte 1. Outlander. Os Tambores de Outono. Volume 4. Parte 2. Outlander. Um Sopro de Neve e Cinzas. Volume 6. Continuar. Pra finalizar. A gente tem esses três livrinhos aqui, ó. Que é os que eu... Esse daqui é cinco partes de você que eu tô lendo. E quando ele terminar, eu vou colocar ele aqui nessa pilha. Tá? Que é esse aqui, ó. Ele vem com a capa do filme também. Pera aí. Que é essa daqui, ó. Mas eu tirei ela pra deixar só a do livro. Porque senão vai acabar rasgando. Então eu deixo só ela. E depois quando eu terminar de ler, eu coloco ela de novo. Igual eu fiz com o Boy Erased. Outro livro que eu tô aqui é esse daqui, ó. Perdemos. Da Dio Santo Polo. Olha, perdemos. Que eu já deixei ele aqui do canto pra mim ler ele. Então eu já deixei ele ali separado pra mim lendo. Entendeu? Por isso que ele não tá aí no meio da prateleira. E esse daqui é um que eu tô lendo. Nem assim, em partes. Porque já faz tempo que eu não pego ele pra me ler de novo. Mas agora eu vou ir com determinação. E eu vou pegar pra ler de verdade. Que é Outlander. É a Cruz de Fogo, volume 5. Né? Outlander é um caso especial que tipo... Eu comecei a ler no livro 4. Porque eu já tinha visto a temporada 1, 2 e 3. Aí eu quis começar a ler a partir da 4ª temporada. Entendeu? Mas depois eu compro o livro 1, 2 e 3. Pra mim ler também. Um dia. Mas eu tô determinada a ler aqui o 5, 6 e agora vai lançar o 7. Que é a capa mais linda do mundo. Não é o 6. Porque esse daqui é o... Não, peraí. É o 7 mesmo. Porque esse é o 6. E esse é o 5. Ai. Cansei, gente. Bom, acho que eu já mostrei todos os meus livros. Os que eu não mostrei porque tá na casa da minha mãe. Eu já nem lembro qual que é. Mas é Jogos Vorazes. É... Eu esqueci. Mas é isso aí, gente. Qualquer coisa. Depois a gente faz um de novo quando tiver mais livro. E a gente mostra de novo a atualização disso. Né? Qualquer coisa. Mas é isso, gente. Se você gostou do vídeo, dê um joinha. Se inscreve no canal. Compartilha o vídeo. Compartilha o canal. Obrigada por assistir o vídeo. Beijo. Tchau, gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho